Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Agora essa daí Tô mudo E você não arrua aquela? Não, eu vou mudar essa regra aí Não é quem faz 5 não, é quem fizer 4 É quem fizer 4, viu? 3x3, agora quem ganhar pronto É, não é roupa esperada Ó o celular que tem fumaça não Tá saindo fumaça já, não aguenta não É quem ganha essa daí Quem ganha essa daí 3x3, quem ganhar É o campeão Agora ele não deixa Pra pegar 3 Pra você pegar no canto Suicida É a hora do bambu, Marquinhos Do bambu? Ah! Não é! É a hora do bambu 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 É a hora do bambu